Bem-estar é um lugar à beira-mar. Ah, como é bom passear à beira-mar. Andar ao ritmo das ondas que nos refrescam os pés. Encontrar um lugar na duna para nos sentarmos a ler. Porquê que a praia é um lugar ideal para estar à beira-mar? Será por termos 70% de água no nosso corpo? Ou porque passamos 9 meses da nossa vida mergulhados num líquido amniótico? Ou então, será pela música das ondas a bater? Ou pela alternância das marés? Possibilita um abrigo para inúmeras espécies, animais e vegetais? Ao mergulhar, o peso do nosso corpo diminui e podemos nadar e boiar enquanto a ondulação nos massaja e alivia a pressão dos ossos, articulações e músculos. Com a areia molhada, conseguimos encontrar formas e moldar castelos de areia e sonhar. Os banhos de areia estavam muito em voga nos anos 70 do século XX. Para alívio das dores nos ossos, eram instalados locais próprios nas praias para as pessoas apanharem banhos de areia. A vida construiu-se na água, na luta para encontrar um espaço para viver. As algas abrem espaço para a existência de organismos, que por sua vez vão alimentar outros organismos, numa cadeia alimentar em que o homem ocupa um lugar de topo. São inúmeros os seres que existem na zona entre marés. Muitos deles alimentam para nós e historicamente essenciais para a nossa sobrevivência como espécie. Ao som das ondas, a olhar o sol aqui no horizonte, a respiração calma transporta a mente e o corpo em movimento para um relaxamento profundo. A proximidade do mar deixa-nos mais relaxados e integrados connosco próprios, o que faz da praia o lugar ideal para nos reencontrarmos. Deixar uma mensagem escrita, como é bom o cheirinho a mar. Deixar uma mensagem escrita, como é bom o cheirinho a mar.